Música Olá, um grande abraço pra vocês. Estamos começando mais um jogo aberto regional aqui na tela da Band. E vamos falar e muito sobre a premiação do Campeonato Paulista. Ontem em São Paulo, aqui o troféu de melhor lateral direito do Campeonato Paulista. Troféu de Oziel, que está aqui conosco. Vai participar do jogo aberto regional, assim como Edu Pinheiro e também Breno Beretta. Deixa eu já pegar o Boa Tarde do Oziel, melhor lateral direito do Campeonato Paulista. Tá tudo bem, Oziel? Um abraço pra você. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de ter ganhado esse prêmio. E estou muito feliz, como falei. Só tenho a agradecer a Deus, né? Minha família, meus companheiros de clube que têm me apoiado e me ajudaram a conseguir esse prêmio. Oziel é o nosso principal convidado no programa de hoje. Conosco também Breno Beretta, o repórter setorista da Rádio Bandantes, com as informações da Ponte Preta. Tá tudo bem, bebê? Tudo bem, Bóles? Boa tarde pra você. Boa tarde pro amigo aí de casa. A Ponte Preta anunciou mais seis reforços pra disputa do Brasileirão. Não são os jogadores conhecidos, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho aqui na tela da Band. E conosco também Edu Pinheiro. E aí Edu, um abraço pra você. Boa tarde, Eduzão. Boa tarde. Um abraço pra você, Bóles. Leandro Bóles. A lá jovem da Bandantes. Eu sempre costumo dizer aqui, vocês vão chegar nos 56. Vocês vão só, né? Breno Beretta também. E uma alegria receber aqui o Oziel. Quem diria, seu Oziel, seu dia chegou. E no troféu, você pode reparar. O troféu, Bóles, é com a perna direita. Tá certinha. De lateral direito mesmo. Tá certinho o troféu. Isso a federação não errou. Está aqui, ó. O troféu que o Oziel recebeu e também a medalha. Eleito o melhor lateral direito do Campeonato Paulista. Por falar na festa da Federação Paulista de Futebol, vamos falar um pouquinho mais sobre ela, realizada ontem na Capital Paulista. A seleção dos melhores do Paulistão premiou o técnico Vadão como o melhor treinador do Campeonato. E Fuma Gale como o craque do interior. Melhor jogador, o craque, o interior do Paulistão. Oziel foi o melhor lateral direito da competição. O time ainda recebeu o troféu de vice-campeão paulista e fez festa no palco. A bandeira do Dente Franco. O Santos foi quem mais colocou os jogadores entre os melhores. Rafael, Edu Dracena, Ganso e Neymar entraram na lista. Já já vamos falar mais sobre esta festa realizada ontem. Festa bacana realmente em uma casa de shows na Capital Paulista, promovida pela Federação Paulista de Futebol. Equipe o seu caminhão ou picape na acessórios 3 vias. Tudo em peças, acessórios e atendimento qualificado. Produtos da melhor qualidade e os melhores preços da região. Antifurto para estepe de caminhão, R$ 149,90. Painel de mensagem digital, R$ 749,90. Caixas auxiliares para caminhão, a partir de R$ 199,90. Está barato demais. Confira mais ofertas no site. Acesse já acessórios3vias.com.br. Acessórios 3 vias, Rua Batista, RAF 53, Aparecidinha, em Campinas. Ligue 3 vias 3782-6060. Conosco no jogo aberto desta terça-feira, Oziel, eleito nesta seleção do Campeonato Paulista como o melhor lateral direito do Paulistão. Oziel, fale um pouquinho sobre esta satisfação sua em receber o prêmio escolhido o melhor lateral direito do Campeonato Paulista, Oziel. Como eu falei, né? Feliz pelo prêmio. Não estava esperando. Fiquei sabendo ontem de manhã. E a festa foi muito bonita. Nunca tinha participado, né? E poder ganhar um prêmio de melhor lateral do Campeonato Paulista, onde tem um monte de laterais na minha posição, e acabar sendo o melhor. É motivo de muita alegria. Muita alegria para mim ter ganhado esse prêmio. Está aí um gol que você fez contra o Linense, rapaz. Golaço, hein, Oziel? Limpou o zagueiro e meteu para o gol. Dois gols, né? Você marcou no Campeonato Paulista. É, foi dois gols. Contra o Linense e o Acatuno vence. Contra o Grêmio e o Acatuno vence. Aliás, Edu, o Oziel, de todos os jogos, a gente até conversava sobre isso antes do programa, todos os jogos realizados pelo Guarani, o Oziel fez 15, 16 partidas no total, e mesmo assim foi eleito o melhor lateral direito do Paulistão, né, Edu? É, a gente levantava a ficha do Oziel lá no estúdio. O Guarani jogou 23 vezes no Paulistão. 19 fases de classificação, uma quartas de final, uma semifinal, duas finais, 23. E o Oziel jogou 15 partidas no Paulistão. Claro, ficou de fora nessas finais. Então é o seguinte, Oziel, demorou um pouquinho para engrenar, você chegou em janeiro, estava dividindo posição e tal, mas quando foi que de fato você acha que engrenou? Daqui para frente, deixa comigo, porque foi sensacional. É claro que chamou atenção os dois jogos contra o Palmeiras e o Derby. A mídia toda, era semifinal, mas quando que começou a engrenar o Oziel? Eu acho que depois que eu voltei a jogar, né, que o Vadão botou, optou pelo Bruno Pérez, e acabou que depois ele voltou comigo de novo, eu acho que a partir daquele momento eu comecei a me sentir mais confiante, comecei a render o esperado que as pessoas estavam esperando de mim. Eu acho que a partir desse momento eu comecei a melhorar meu futebol. Pois não, Breno. Agora, Oziel, lateral direito é uma posição carente no futebol brasileiro, né? E no Guarani também sempre foi uma posição muito carente. O último grande lateral que apareceu pelo lado direito foi o Maranhão, que hoje está no Santos, né? Como é que você deu essa volta por cima? Qual foi o trabalho realizado até do Vadão com você? Porque todo mundo queria, no começo do campeonato, que você fosse para a reserva, né? Ninguém confiava no seu futebol e agora você deu a volta por cima. É verdade, né? Eu acho que primeiramente é Deus, né, cara? Tem coisa que a gente nem consegue explicar, mas o apoio da família, né? Minha esposa que sempre está me apoiando ali, mesmo num momento difícil, ela está do meu lado, meus pais, meus irmãos, meus amigos que sempre torcem pela gente, né? E a confiança do Vadão, que é um cara sensacional, o grupo todo é um grupo muito bom, que sempre acreditava no meu trabalho, no meu potencial, e isso fez com que eu pudesse dar a volta por cima. O Gilson Kleiner também disse, chegou a dizer, treinador da Ponte Preta, que trabalhou com você, se não me engano, no Duque de Caxias, e você batia bem em falta. Vai começar a bater mais faltas no Guarani, agora no campeonato brasileiro? É, então, o Vadão já tinha falado isso, né? Que ele falou que eu batia a falta, e realmente eu bati, mas o Fumagalho, que era o nosso batedor ali, que é um cara que bate muito bem na bola, mas eu venho treinando aí também, treinando bem, tive uma oportunidadezinha ali, tentar fazer o gol. Se aparecer, o campeonato brasileiro da Série B começa por Guarani já neste sábado, o Zé vai procurar a sala falta, né, o Zé? É, esse jogo agora eu não vou poder jogar ainda, né? Mas assim que eu voltar, eu tiver a oportunidade, com certeza eu vou pegar a bola para bater. Aliás, como é que está a sua situação médica, você que ficou fora aí das partidas decisivas do Paulista? Então, tem duas semanas, né, hoje está fazendo duas semanas, e a previsão é de quatro a seis semanas, então eu estou me recuperando bem, a dor já sumiu, mas a gente sabe que essa contusão é uma lesão bem, tem que ter cuidado, não pode voltar antes do tempo, porque pode agravar e ficar até mais tempo fora, então tem, aí eu acho que mais umas duas semanas, eu já devo estar treinando normal. O Zé, fale um pouquinho sobre a sua carreira, muita gente pergunta, o Zé é carioca, na verdade não, o Zé é paraibano, né, o Zé? Começou a jogar quanto, com quanto tempo, quantos anos, como é que foi a sua trajetória no futebol, até chegar no Guarani? Eu sou paraibano, né, nasci na Paraíba, só que eu fui com a família toda, com dez anos de idade, para o Rio de Janeiro, e minha família mora toda no Rio, e eu comecei jogando no Rio, né, no Alaria, Bangu, Cabo Friense, na base, e meu primeiro ano de profissional foi na Cabo Friense, aí tive uma passagem pelo Botafogo, Ceará, Macaé, Ituano, e o meu último clube estava no Goiás, né, joguei o Estadual e a Série B do ano passado pelo Goiás. Edu, e sobre esta seleção do Campeonato Paulístico, que você achou, realmente foi a seleção, os principais jogadores, os jogadores que tiveram destaque, foram realmente escolhidos e premiados, ontem, os melhores? Ah, foi muito legal, viu, Boris, eu sou na única posição, que o único jogador que eu achei que poderia ficar, é o Arouca, a turma fala do Santos, Ganso, Neymar e tal, mas o Arouca é um belíssimo jogador, parabéns para o Ziel, parabéns para o Vadão, Vadão espetacular, técnico do Paulistão, o cara chegou no dia 5 de dezembro, vou armar aqui um time mais ou menos, não falou com as palavras, para não cair, mas chegar na final, espetacular, o grupo, a maneira como ele trabalha e tal, e valorizou, e agora é o seguinte, qualquer coisa que balançar na capital, aí Vadão vai chegar, Vadão vai ser contactado, chegou a vez dele, é o preço que se paga pela fama, mas o Arouca seria a única observação, viu, Boris? Eu acho que da seleção, Boris, faltou o Neto, o zagueiro do Guarani, foi muito bem, o Rodolfo, e eu colocaria até o Domingos, o Domingos também, Domingos pela fama de ser aquele jogador violento, aquele jogador que chega pesado, realmente é, mas na bola, sendo um jogador extremamente viril, tanto é que o Domingos, nesse Campeonato Paulista, teve apenas uma expulsão, foi expulso uma única vez, contra o Corinthians, e de forma injusta, lá no Paquembu, eu colocaria até o Domingos, o Domingos e o Neto, foram melhores do que o Edu Dracena, e do que o Rodolfo, os dois escolhidos, eu acho que até a federação, fez uma média, com o São Paulo, colocando o Rodolfo, o próprio Edu Dracena, por ser o capitão do Santos, mas o Neto, eu acho que deveria entrar nessa seleção. Bom, o evento foi realizado ontem, na capital paulista, estivemos lá, representando a Rádio Bandeirantes, ao lado do Marcos Luiz, o Cobrão, também a Adriana Almeida, representando aqui, o jogo aberto regional, e destacando também, que da região, o Rafael Claus, árbitro de Santa Bárbara do Oeste, foi eleito o segundo melhor árbitro, recebeu 50 mil reais, ele foi eleito o segundo melhor árbitro, o CNM, que apitou o primeiro jogo da final, entre Guarani e Santos, foi eleito o melhor árbitro, e o Marcelo de Souza, foi eleito o terceiro melhor árbitro. Muita festa ontem, na Federação Paulista de Futebol, toda a comitiva do Guarani, a diretoria, membros da comissão técnica, muita festa realmente, neste evento realizado, em São Paulo. O Campeonato Paulista, agora só em 2013, teremos quatro novos integrantes, aqui da região União Barbarense, o Clube Atlético Penapolense, que pela primeira vez subiu, o São Bernardo, e o próprio Atlético Sorocaba, que também retorna, para disputar a elite do futebol paulista. Está conosco, Oziel, nós vamos para um rápido intervalo comercial, e na sequência, tem mais informações, aqui ó, na tela da Band, para você.